Olá pessoal, boa tarde a todos. Olha eu aqui de novo mais uma vez, dessa vez vim fazer esse vídeo como é véspera de Natal. Quero desejar um Feliz Natal para cada um de vocês. Que seja um Natal de paz, tranquilidade, com sabedoria, com muita saúde, que você possa se reunir com sua família e comemorar esse dia tão importante. E uma das coisas que eu queria deixar aqui para vocês é que o Natal tem um significado muito importante para as nossas vidas. O Natal não é simplesmente aquilo que as pessoas pensam, aquilo que muitas pessoas dizem por aí. Que muitas vezes as pessoas em vez de dar a glória para a pessoa certa no Natal, acaba dando a glória para a pessoa errada. Então, antes de começar a falar algumas coisas aqui, eu quero deixar um texto das Escrituras Sagradas. Um texto bem conhecido para quem gosta de meditar. É aquele que eu procuro sempre que eu posso, sempre que eu tenho tempo. Meditar, nem que seja um reciclo da Bíblia, mas eu procuro meditar nas Escrituras Sagradas. Então, queridos, isso vai fortalecer sua vida, vai fortalecer sua fé, vai trazer conhecimento para você. E que, através dessa palavra, Deus possa te dar a abençoar sua vida e você passe a conhecer algumas verdades da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é algo importante para as nossas vidas. Então, é isso. O que eu quero ler para vocês se encontra em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim O que é que eu entendo com esse texto? Queridos, primeiro, a Bíblia diz que Porque o menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principal está sob os seus ombros Esse texto está falando De Jesus Cristo Do nascimento de Jesus Cristo E como nós sabemos O Natal Se comemora O nascimento de Jesus Cristo O nascimento do Senhor Jesus Cristo E abre isso Porque o menino nos nasceu O filho se nos deu E o principal estava sob os seus ombros Então, nesse Natal Você comemora o nascimento de Jesus Cristo Aquele que trouxe a vida Para cada um de nós Porque foi o Senhor Jesus Cristo Quem se entregou naquela cruz Morreu por mim e por você Isso é independente de religião Isso é independente dos nossos pensamentos Daquilo que eu acho Daquilo que eu penso Mas uma das coisas que eu quero deixar Claro aqui para você É que Em vez das pessoas comemorarem De agradecerem a Deus Pelo Natal Pelo nascimento de Jesus Cristo As pessoas acabam Dando a glória a Papai Noel Porque não foi Papai Noel Que morreu naquela cruz Não foi Papai Noel Que morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou para nos dar vida E vida com abundância Não Quem morreu e ressuscitou Foi Jesus Cristo Aquele que é a luz Aquele que nele não há trevas Então uma das coisas importantes Para que você possa entender É que Papai Noel É apenas uma figura Criada pelo ser humano Então nesse Natal Que você possa glorificar O nome do Senhor Jesus Cristo E a Bíblia diz mais aqui E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro Sabe Nos momentos de dificuldade Nos momentos de tristeza Nos momentos de lutas Chame por ele O maravilhoso Conselheiro O Senhor Jesus Cristo É aquele que te aconselha E que te leva Para o caminho certo Então ele é um maravilhoso Conselheiro Se você precisa de um conselho Para a sua vida Vá até as Escrituras Porque a Escritura É a Palavra de Deus A Escritura é o próprio Deus Falando conosco Então Jesus Ele é um maravilhoso Conselheiro Aquele que você necessita Para a sua vida Nos momentos de luta De dificuldade Ele é quem vai te auxiliar Ele é quem vai te ajudar Então dê a glória Ao Senhor Jesus Cristo Ele é um maravilhoso Conselheiro Então queridos Nesse Natal Que você possa dar glória Ao Senhor Jesus Cristo Que você possa ser abençoado Com sua palavra Com sua presença Que esse Natal Seja um Natal De muitas conquistas Que seja um Natal Farto na sua mesa Porque muitas vezes Existem muitas pessoas Passando por dificuldades Por problemas Não apenas financeiros Mas se você seguir O caminho certo Que Jesus Cristo Muita coisa vai mudar Na sua vida E a Bíblia diz mais Deus forte Ei Deus Ele é forte Nas nossas fraquezas Deus é quem nos dá força Porque muitas vezes Nos sentimos fracos Na caminhada Muitas vezes Nos sentimos fracos Na nossa vida Mas se você tiver Esse Deus forte Esse Deus que te fortalece Esse Deus que te dá graça Para você caminhar Mais um dia Aí sua vida Vai ser totalmente diferente Você vai ter ânimo Você vai ter força Para caminhar mais um dia Mais uma semana Mais um mês Mais um ano Mais outro ano E assim sucessivamente Porque Ele é um Deus forte E Ele diz mais Pai da eternidade E eu faço uma pergunta Para você Aonde você quer passar Sua eternidade? Porque As pessoas dizem o seguinte Morreu, acabou-se Só que não é bem assim Meu amado Quando morre Aí é que começa Porque Existe uma eternidade espiritual Existe uma eternidade espiritual E com quem você vai querer Passar essa eternidade? Com o Senhor Ou ao lado do inimigo? Que você sabe quem é Porque Jesus disse Que existe dois caminhos Existe o caminho largo E o caminho estreito Jesus é o caminho estreito Ele é o pai da eternidade Ele é o pai da eternidade Aquele que pode Que te pode Te dar vida E vida com abundância Não só vida com abundância Aqui nessa terra Mas vida com abundância Quando você partir Dessa terra Porque hoje é ilusão Queridos Hoje é passageiro Você deve olhar lá Olhar para frente Para o autor e consumador Da nossa fé Que é Jesus Cristo E ele diz mais Príncipe Da paz Não é o Papai Noel Que é o príncipe da paz O príncipe da paz É Jesus Cristo Jesus é aquele Que pode te dar paz Jesus é aquele Que pode mudar A circunstância Do teu coração Quantas pessoas Nesse Natal Estão angustiadas Estão angustiadas Com o coração triste Passando por dificuldades Por sofrimentos Por tribulações Mas eu quero te dizer Uma coisa Jesus Ele é o príncipe Da paz Muitas vezes Pode vir a situação Na sua vida As circunstâncias Mas Deus Ele é aquele Que acalma o seu coração Basta você Deixar ele não Entrar em seu coração Assim como ele entrou No coração de Zaqueu E mudou a vida de Zaqueu Ele pode mudar A sua vida também Ele pode mudar Os seus pensamentos E o melhor de tudo Ele pode te dar paz Porque muitas vezes Nós vemos aí No mundo As pessoas Não tem paz As pessoas Têm uma aparência Paz Algo que não é verdadeiro Porque a paz Verdadeira Está em Jesus Cristo Então queridos Eu quero deixar Essa mensagem Para você Eu quero ler Novamente Esse texto Isaías Capítulo 9 Verso 6 Porque o menino Nos nasceu O filho Se nos deu E o principado Está sobre os seus ombros E o seu nome E o seu nome Será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade E príncipe Da paz Que esse Natal Seja Um Natal De esperança Que seja Um Natal De vida Eu quero te desejar Um Feliz Natal Que você possa Estar com sua família Reunida Para comemorar Para agradecer Pela sua vida Pela sua família Agradecer a Deus Por tudo E o papai Não é o querido É apenas Algo que o ser humano Criou O nosso pai Verdadeiro Tem que ser Jesus Cristo Esse tem que ser O nosso pai Verdadeiro Porque é ele Que nos dá A vida É ele Que é o nosso Príncipe Da paz Ele que é o nosso Pai da eternidade É ele Que é o nosso Conselheiro Então queridos Eu senti No meu coração De Deixar essa palavra Para cada um de vocês Você que é inscrito No meu canal Você que não é inscrito Para você que é inscrito Deus abençoe a sua vida Para você que também não é inscrito Que Deus também abençoe a sua vida Que você possa se inscrever Que você possa curtir Esse vídeo Se você quiser comentar Você pode comentar Compartilhar Com alguém que você ama Com sua família Para que outras vidas Sejam abençoadas Com essa palavra E é isso pessoal Deus ele é maravilhoso Estamos aí na véspera Do Natal 24 de dezembro De 2022 Que Deus possa guardar Sua vida Que Deus possa guardar Sua família Que a paz Que a paz Que excede Todo entendimento Possa te guardar De todo mal Que seja o Natal Próspero Com fartura E com a paz Do Senhor Jesus Cristo Sobre a sua vida Sobre a sua família Desde eu peço Que você Se inscreva no canal Não estou fazendo isso Para me aparecer Queridos É apenas algo Que Deus me tocou Para fazer Porque esse canal Foi feito Com o intuito De mostrar O meu cotidiano E mostrar algumas coisas Da natureza E o meu cotidiano É isso É a palavra É minhas viagens É a natureza E é isso que eu quero Deixar aqui para você Que Deus abençoe Sua vida